Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Whatsapp 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa O nosso tema é Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Você vai pensar na sua vida e vamos ver qual é o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida O que a Maria Padilha quer te dizer? Baralhinho 1, o baralhinho marrom Baralhinho 2, o baralhinho azul Baralhinho 3, o baralhinho roxo Baralhinho 4, o baralhinho da cor branca Faça a sua escolha, conversa com a Maria Padilha Peça suas respostas e vamos ver o que a Dona Maria Padilha vai trazer para você no dia de hoje Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso O baralhinho marrom, gente Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Mentaliza a sua vida Você está no canal Enigma do Oriente Salve Maria Padilha Vou pegar mais uma carta Sete Fala pessoal O que a Dona Maria Padilha manda te dizer aqui? Você recebendo uma mensagem de uma pessoa que você gosta De uma pessoa que você tem no seu coração O melhor, tá? Entre você e essa pessoa ainda está por vir Vejo você celebrando Maria Padilha falando que logo logo você vai estar celebrando Algum tipo de situação amorosa com essa pessoa, tá? Muita satisfação sexual Maria Padilha traz para você Maria Padilha falando que você vai colher agora o que você plantou em relação a essa pessoa Essa pessoa vem para a sua vida, não tenha dúvida Muita paixão no ar, muito desejo Essa pessoa vem querendo um compromisso com você Um compromisso sério, tá? Maria Padilha fala para você que você vai sim Vivenciar uma relação amorosa com essa pessoa Seus caminhos estão se abrindo a partir desse vídeo, nesse momento Seus caminhos estão abertos Vem um encontro com você e essa pessoa Essa pessoa vai te fazer um convite para o encontro aí, tá? Independente da sua situação, seja ela qual for Haverá um encontro que você vai ficar com muita alegria Você vai ficar com muitas felicidades Esse bloqueio vai sair A dona Maria Padilha só fala para você Assim que essa pessoa voltar, você não ficar falando de passado Não ficar fazendo cobrança Para você não estragar esse momento que você vai ter Momento de ter uma resolução na sua vida amorosa Com a pessoa que você gosta Então, não seja temoso, não seja temosa Calma o seu coração Não faça cobrança a essa pessoa Se você achou que não tem nada a ver com a sua realidade Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é o 21997037548 Recado da dona Maria Padilha Para o baralhinho da cor azul, pessoal Para você que fez a sua escolha Para o baralhinho da cor azul Qual o recado da dona Maria Padilha para você Mentaliza a sua vida Mentaliza a sua situação E veremos com a dona Maria Padilha Qual o recado Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente Salve, dona Maria Padilha Você do número 2 Do baralhinho da cor azul O que a dona Maria Padilha Quer te dizer Dona Maria Padilha fala para você Que a pessoa que você pensa Ela quer conversar com você Vocês vão ter uma conversa Se a pessoa sente saudade sua Se a pessoa lembra de você Pensa em você constantemente É uma pessoa orgulhosa Você sabe disso Se a pessoa sente ciúmes de você Por mais que não queira demonstrar Por mais que queira parecer uma pessoa dura Uma pessoa forte Se a pessoa quer sim se acertar com você Essa pessoa te vigia Essa pessoa procura saber O que você está fazendo É uma pessoa que está tentando jogar com você Está tentando demonstrar Que não está nem aí para você Mas é mentira Maria Padilha fala para você Se acalmar Acalmar o seu coração Esse desgaste vai passar logo logo Deixa essa pessoa quieta no canto dela Que ela não vai aguentar E logo logo Vai resolver essa situação com você Até porque essa pessoa te deseja muito Essa pessoa está brigando à toa E ela vai vir atrás de você Então Fique calma Fique calmo Fique tranquilo Entendeu? Deixa essa pessoa no cantinho dela Deixa ela jogar com ela mesmo Que logo logo Maria Padilha traz essa pessoa para o seu caminho Fica tranquila Fica tranquilo Bom Compartilhe esse vídeo com seus amigos Marque as pessoas Coloque nos grupos Quem mais compartilhar esse vídeo Vai concorrer a uma consulta Pessoal Estou falando Estou de olho em quem está compartilhando aí Ontem recebi um print A pessoa compartilhou 26 grupos Bom Vamos para a opção número 3 Da dona Maria Padilha A opção 3 é o baralhinho roxo Tá pessoal Vamos ver qual o recado Da dona Maria Padilha Olha hoje para o seu dia Mentaliza a sua situação aí Salve dona Maria Padilha Dona Maria Padilha Trazendo um recado para você Olha como você é importante Canal Enigma do Oriente Presta atenção aqui Dona Maria Padilha fala para você ser esperta Ou ser esperto Vem um relacionamento para você aí Aonde você terá felicidade Você vai ter que tomar uma decisão Vem uma pessoa para vulco-vulco Só para momentos Essa pessoa pode ser casada Essa pessoa pode ter alguém E ela vem te desejando muito Querendo momentos sexuais E vem uma pessoa para um relacionamento sério Então saiba escolher Presta atenção Para você não escolher a pessoa errada Sua vida amorosa vai começar A ter uma grande movimentação Aonde você terá uma transformação Favorável das situações Aonde você vai ser beneficiada Ou beneficiado Seus caminhos estão abertos para o amor Momento de colheitas Momentos aí Onde você vai ter que fazer escolhas Pede para você falar menos da sua vida Vem relacionamento para você E vem vulco-vulco também Vem momentos aí Onde você vai ter que saber escolher Quem quer só prazer E quem quer amor Recado curto e grosso Da Dona Maria Padilha Seja esperto Observe para você saber Quem é a pessoinha Certa para você ter esse relacionamento O importante é que você vai desencalhar Eita notícia boa É pessoal Esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês que não tem Condição de fazer uma consulta completa Participe da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espiritual Principalmente na área amorosa Tá bom? Bom, vamos para a opção número 4 O baralhinho da cor branca pessoal Recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida Mentaliza a sua vida Qual o recado que a Dona Maria Padilha Vai trazer para você? Maria Padilha quer falar com você Deixa eu pegar a cartinha que caiu aqui Qual o recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida? Mentaliza a sua vida por favor Canal Enigma do Oriente Deixe o seu nome nos comentários Para que a Maria Padilha possa Abençoar a sua vida aí Tá pessoal? Mentaliza a sua situação E vamos ver Recado da Dona Maria Padilha O baralhinho da cor branca Então pessoal O que a Dona Maria Padilha Fala aqui para você Sua vida amorosa Presta atenção Ela vai sim acontecer Não tenha dúvida Você nasceu para ter uma família Existe alguém que já nutre Um amor muito forte por você Essa pessoa e você Vão viver um relacionamento Mas a Maria Padilha fala Que a sua vida passa por altos e baixos Porque você fala demais Da sua vida para os outros Você confia demais nos outros Ela fala Filha, estou te dando de novo Uma oportunidade Mas pare de falar da sua vida Para que você não atraia Olho grande Inveja Para que você possa sim Ter vitórias Você tem a chave Para resolver todos os seus problemas Feche a sua boca Que as coisas vão dar certo Tenha fé Acredite na espiritualidade Seus caminhos estão abertos Para o amor Então aqui a Maria Padilha É muito É muito certeira Quando fala para você Que você é que bota Obstáculos na sua vida Pela sua falta de fé Tá? E por você também Falar demais para a sua vida Aí tem gente Que vai falar Mas eu tenho muita fé Quem tem fé Não fica falando A fé a gente demonstra Quem fala muito Nada tem Tá bom? É o recado Que a Maria Padilha Manda para você Compartilha esse vídeo Com seus amigos E gratidão E gratidão